Música Louco mesmo deve ser pilotar um tanque de guerra Tipo É por esses motivos que existem os games Só que essa ideia de pilotar tanques Vem de muito, mas muito tempo nos games Pode voltar, pode voltar Como um exemplo, Battle City Mais especificamente a versão do Nintendinho Lançado em 85 pela famosa Namco Devido a falsificação de cartuchos Esse game também é conhecido como tanque em 1990 É, não basta só falsificar o game não Tem que mudar o nome também Tá certo Aperte os seus cintos e escute isso Música Ah, isso sim que é nostalgia Você é esse pequeno tanque aí E seu objetivo é proteger a águia Ou sei lá o que que é isso aí Use a sua imaginação E também tem que acabar com todos os inimigos do mapa Tem esses tanques mais bostinhas Que você explode com balaço E os mais blindados mesmo Esses aí, cuidado Senão, BAM! Você morre Ah não, seu filha da p... E tem o tipo de tanque Que chega piscando É, piscando freneticamente Aí quando você o acerta Um power up surge em qualquer lugar do mapa E você tem que ir lá correndo buscar Senão ele some rapidão E tem diversos tipos de power ups Tá, tem poucos Tem um que pausa os inimigos no mapa Um que explode eles Outro que camufla a base com metal Aí sim, vão lá seus bostas Tentem explodir dessa vez Ha ha E também tem as estrelas É, elas evoluem o seu tanque Quando você pega três delas Você se torna um tanque veterano de guerra Fortão e tudo mais Se bota pra fuder com tudo Explode metal É muito louco Essa aí, a versão original do game Possui 35 fases Mas caso você esteja enjoado delas Você pode ir no menu customização Aí você monta a sua fase como quiser É muito divertido É, o que eu tentei fazer aí? Que porra é essa? Aí quando chega aquele seu vizinho Ou amigo Que só vai na sua casa pra jogar Vocês podem jogar em dois Esse game possui um modo cooperativo Ou seja Em que um vai ajudando o outro Esse foi o primeiro game que eu joguei Cooperativo Nessa época pouquíssimos games tinham esse modo Mas lógico Sempre vai ter aquele seu primo pançudo Que vai explodir a águia Só de zoa Aham, explodir a águia Por que você fez isso, hein? Seu merda, vem aqui Ah não, não Mãe, mãe E você sabia que existe uma continuação desse game? É O nome é Tank Force Só que só foi lançado aos arcades Ao fliperama Não veio a nenhum console E eu nunca tinha ouvido falar desse game Valeu, Wikipedia E esse foi Battle City Um jogo em que você é um tanque loucaço Que explore tudo Tudo mesmo E esse é o último inimigo Toma Não Não E você Jogou esse game? Gostou da análise? Não esqueça de avaliar Comenta aí embaixo Tchau Vou explodir uma águia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri